Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laísa e estou aqui para acompanhar vocês nessa jornada de aprendizagem. E aí, como é que vocês estão? Já estão bem, se cuidando e já prepararam tudo o que é necessário para a nossa aula de hoje? Estão com o seu material na mão? Hoje vocês vão precisar realmente do seu lápis, caderno, borracha, aí tudo na sua mão para você acompanhar a nossa aula de hoje. Então, se já está tudo preparado, se já está aí no seu cantinho de estudos, vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje é a aula de matemática. E ela vai começar, né, nossa acolhida, enquanto você, para te acolher, para te trazer um relaxamento e você se preparar para a nossa aula, um vídeo aqui para a sua reflexão. Você pode ter perdido muitas coisas. E quantos sonhos foram abandonados? Projetos não concluídos? Quantos objetivos do seu futuro simplesmente deixaram de existir? Mas eu te entendo, o mundo não é fácil. Porém, quero te motivar a retomar todos os seus sonhos. Até mesmo aqueles que você passou a acreditar ser impossível, devido às circunstâncias vividas hoje. Quero te ajudar a resgatar todas as suas metas e se tornar uma pessoa incrível. Todos temos dificuldades. A vida nos testa diariamente. Porém, quero que saiba que a real prova não está na falha e na tentativa. Se você está olhando apenas para a tribulação que você está passando, saiba que o seu foco está limitado. O presente é apenas uma etapa da sua vitória. Existe algo maior que o presente. Esse algo é o futuro. Esse algo é o longo prazo. Então, a partir de hoje, respeite o longo prazo. Tenha claro que seus objetivos serão alcançados com muita luta e persistência. No topo há poucas pessoas porque poucos estão dispostos a persistir. Então, a partir de hoje, se prepare para longas jornadas, pois só assim você irá ver os seus resultados. A partir de hoje, não se proponha a simplesmente fazer uma dieta e querer ver logo o seu resultado. Se foque em fazer um ano ou dois anos de dieta. Seu foco tem que ser o resultado. Não planeje tentar uma vez. Esteja pronto para refazer 100 vezes se for preciso. Não queira apenas passar em uma prova. Queira pegar o hábito de estudar três horas todos os dias por seis meses. Enfim, queira mais. Queira lutar e se prepare para o jogo do longo prazo. Imagine um futuro incrível, onde você será portador de uma felicidade sem fim, pois conseguiu conquistar muito mais do que você imaginava. Acredite, isso é possível. Fixe isso no seu coração e na sua mente. Mas entenda que não será fácil. E não será rápido. Portanto, apenas os fortes conquistarão. Porém, você é forte. Você pode fazer isso. Encare o jogo do longo prazo. Para isso, assuma o controle de sua dor. É possível, sim. Só assim você verá o que você realmente é capaz de fazer. Esperar que seus resultados venham em curto prazo é um dos maiores desrespeitos que alguém pode cometer contra a grandiosidade do seu próprio futuro. Caminhos para também se tornar um ser grandioso. Paço. Faça. Eu acredito em você. Lembrete. Persistir no amor. Principalmente no amor próprio. Diego Vinícius Se te chamarem de louco, insista em mostrá-los que a loucura é um privilégio. Rafael Silva Quem tiver talento, obterá o êxito na medida que lhe corresponda. Porém, apenas se persistir naquilo que faça. Isaac Asimov Então, com essa mensagem bastante motivadora, nós vamos agora para a nossa próxima nossa próxima fase, que é começar com as nossas perguntas iniciais. E aí, nós vamos começar aqui perguntando se você já memorizou os fatos básicos ou as tabuadas da multiplicação. Nossa última aula foi sobre multiplicação, né? Mostrei lá como é a multiplicação. Você aprendeu também o algoritmo da multiplicação, como é que se faz as contas, o passo a passo. E aí você já memorizou, já está memorizando essas tabuadas. Isso é uma coisa que leva tempo e que precisa de bastante exercício, né? Você precisa de repetição para conseguir essa memorização. E aí você já está conseguindo, está se dedicando nessa memorização, porque isso é realmente importante. Para você conseguir fazer uma conta mais difícil, você precisa aprender aquilo que é básico. E para fazer, para aprender isso que é básico, você precisa se dedicar nessa memorização e repetir várias vezes. Você já conseguiu? Você já conseguiu reproduzir a tabela pitagórica? Já fez lá no seu caderno aquela tabelinha pitagórica, né? Que tem ali mostrando os... O produto, né? Das multiplicações dos números de 1 a 10, de todos os números, né? Os resultados vão até 100. E você já conseguiu reproduzir essa tabela? E que tal treinar, mais uma vez, o algoritmo da multiplicação, resolvendo alguns problemas? Então vamos lá. Para relembrar, né? Vamos relembrar o que é a multiplicação. E caso você tenha perdido, nós temos duas aulas anteriores falando sobre a multiplicação. A multiplicação é uma operação básica de matemática e ela foi construída para representar a soma sucessiva de parcelas iguais. Então se eu vou somar várias vezes o mesmo número, ao invés de estar fazendo várias somas, eu faço uma multiplicação. Então ao invés de eu somar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, eu faço 4 vezes 2. E vou ter o mesmo resultado de uma forma mais fácil. Ou seja, ao invés de fazer várias operações de adição, substituímos por apenas uma multiplicação. Para indicar uma multiplicação, utilizamos o símbolo vezes, que é aquele xzinho, né? Aquele xzinho que a gente faz e utiliza como símbolo de vezes. E aí, como são chamados os termos da multiplicação? Você se lembra? Cada parte dessa aqui, para fazer uma conta, a primeira parte pode ser chamada de primeiro fator, ou também pode ser chamada de multiplicando. Essa segunda parte que fica aqui embaixo, pode ser chamada de segundo fator, ou de multiplicador. E a terceira parte, que é o resultado, ele pode ser chamado de produto, é o nome dele. Então por isso que tem aquela regra, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Porque eu posso mudar aqui os fatores, né? Posso trocar e o produto vai continuar o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Então eu poderia colocar o 6 aqui em cima e o 43 aqui embaixo, o resultado continuaria sendo 258. Porém, já vou dar logo uma dica, para ficar mais fácil de resolver a conta, né? De resolver aqui dentro do algoritmo, é melhor sempre colocar o número maior em cima e o número menor embaixo, né? No segundo fator. Mas vamos lá. O primeiro problema diz assim, Otávio tem oito tanques de criação de peixes e vai colocar 75 peixes em cada um. Quantos peixes ele terá no total? Então se esse problema aqui é um problema fácil, né? Nós temos aqui somente dois dados, oito tanques e vai ser 75 peixes em cada um. Então é só, ele vai, você poderia somar, fazer 75 mais 75 mais 75, fazer 75 somando oito vezes. Mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a conta, 75 vezes oito. Nós vamos fazer uma conta de multiplicação. Às vezes, você pode confundir e acabar fazendo uma conta de mais ou qualquer outra operação. Mas se você para para pensar, ele tem oito tanques e aí ele vai colocar em cada um desses tanques a mesma quantidade. Se eu vou somar a mesma quantidade, eu vou juntar, né? Eu quero saber o total. Então eu vou juntar a mesma quantidade várias vezes. Então aí eu vou estar fazendo uma multiplicação. E aí vai ser literalmente, nesse caso, né? A multiplicação dos peixes. Então, eu faço aí a multiplicação. Por quê? Eu somei várias vezes aqui o 75. Se eu tenho oito tanques, vai ser 75 nesse, 75 nesse, e no outro, e no outro, e no outro, oito vezes. Olha aí. Quando eu falo, eu já estou dizendo o símbolo, vezes. Então, isso aí, esse pensamento, quando eu leio o problema, eu já facilito o meu entendimento, a minha interpretação da situação problema, para, então, resolver. Então eu faço uma primeira leitura e depois eu faço a outra leitura, entendendo quais são esses dados. Então eu já sei que eu tenho oito tanques e em cada um deles 75 peixes. Ou seja, 75 vezes 8. Ou 8 vezes 75. Na verdade, seria isso, né? 8 vezes 75. Ah, Pró, e por que a senhora não colocou ali, então, 8 em cima, vezes 75 embaixo? Porque fica mais fácil se eu colocar o número maior em cima na hora de resolver. E a gente já sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. O resultado vai ser o mesmo. Então se fica mais fácil eu colocando 75 aqui no primeiro fator, então eu vou fazer isso. E você também. Já escreveu aí no seu caderno 75 vezes 8? Já armou essa continha no algoritmo? Então vamos lá. Primeiro eu vou multiplicar aqui o 5 por 8. Eu já tenho aqui a minha tabuada para te ajudar a se lembrar dos resultados. Você também, se tiver uma tabuada do seu lado, não tem problema. Mas o ideal é que você já tenha isso memorizado aí. Porque na hora da prova, por exemplo, você não vai ter a tabuada do seu lado. Ou em outras situações. Então, 5 vezes 8. Na tabuada, eu tenho aqui 8 vezes 5, que vai ser o mesmo resultado. Então eu tenho 8 vezes 5, então é igual a 40. Eu já sei que eu não posso colocar o 40 aqui embaixo. O 0, que é a unidade, vai ficar aqui. E o 4 vai lá para cima. Então, eu já coloquei aqui. Então, já multipliquei aqui a unidade. Agora eu vou multiplicar a dezena, que é o que? É o 7. 7 vezes 8, 56. Porém, eu não posso esquecer que eu tenho o 4 aqui. Então eu vou somar 56 mais 4, 60. Aí, então eu vou colocar aqui o 60 embaixo. Então eu resolvi a minha conta. Não tem mais nenhum número aqui para multiplicar com 8. Acabou a minha conta. Então eu resolvi e já sei que ele terá no total 600 peixes. Então, recapitulando. Primeiro eu somei, eu multipliquei o 5 por 8, deu 40. Coloquei aqui o 0 e o 4. Foi aqui para a dezena, próximo do 7. Depois eu fiz 7 vezes 8, que deu 56. Mais 4, 60. E coloquei aqui o resultado. E aí a minha resposta é que ele terá, no total, 600 peixes. Está vendo como é muito mais fácil do que se eu fosse somar 75, 75, 75, 8 vezes? A chance de eu me perder fazendo essa conta enorme seria muito maior do que eu fazendo aqui uma multiplicação. Ainda mais com a ajuda da tabuada aqui do meu lado. Então vamos lá. Vamos agora ver o próximo exemplo. E aí já vai ser em um outro nível. Essa aqui está fácil, né? Para vocês que já são aí pessoas que já estudaram, já estudaram multiplicação, já estão aí muito bem fazendo seus exercícios. Mas vamos agora para um outro exemplo. Por exemplo, vocês se lembram dessa propaganda que eu mostrei em uma aula passada? Imagine se deparar com esta oferta. Né? Uma oferta aqui de um carro. Que ele tem uma entrada de 40 mil e depois ainda tem as parcelas, 36 parcelas de R$ 499,00. Além da entrada, o comprador teria que pagar 36 parcelas de R$ 499,00. E aí, qual seria o valor desse carro? Se ele tem essa entrada e tem as parcelas? Olhando assim, a gente acha barato, né? De acordo com o valor de um carro desse modelo. A gente pode até achar barato ou alguém pode achar caro. Mas como saber se aqui só diz que são 36 de R$ 499,00? Vamos multiplicar para saber qual seria essa parte aqui das parcelas? A entrada nós já sabemos que seria de R$ 40.990,00. Para então ter essa condição aqui de pagar essas 36 parcelas de R$ 499,00. Vamos ver quanto é que ficaria essa parte aí das parcelas. Primeiro, nós temos os dados. Nós já lemos ali o problema. Ah, uma coisa. E aí, nem sempre na prova a situação problema vai vir só uma frase para você resolver. Nesse caso, além da situação problema, tem uma imagem onde você vai ter que buscar as informações e aí eu vou buscar aqui que são 36 parcelas. Não tem, olha, tem um sinal de mais aqui. Como é que eu vou descobrir que tem, que isso é uma multiplicação? Quando eu sei que eu tenho parcelas iguais. Não se esqueça disso. Eu tenho que somar várias vezes o mesmo número, então aí eu vou fazer uma multiplicação. Se eu tenho que repetir várias vezes o mesmo número, então aí vai ser uma multiplicação. Então vamos lá. Vamos exercitar, né? Agora sim. Eu vou ter 36 parcelas de R$ 499,00 cada. Então, para isso eu vou ter que arrumar uma conta, né? Mais uma vez. Eu posso fazer 36 vezes R$ 499,00? Posso. Mas é mais fácil se eu colocar o número maior em cima e o número menor embaixo. E aí eu vou ter o mesmo resultado. Vai fazendo aí no seu caderno e vê se você está acertando. Vamos lá? Primeiro, eu vou multiplicar os números, todos os números aqui, pelo 6. Ou seja, pela unidade. Porque a gente tem que multiplicar todos os números de cima por todos os números de baixo. Então, primeiro eu vou fazer 9 por 6. Então eu tenho aqui 6 vezes 9, 54. E aí eu já sei, né? Vou colocar aqui o 4 e o 5 vai lá para cima do 9 na dezena. E agora eu continuo. 9 vezes 6. Eu já sei que é 54. Mas eu não posso me esquecer que eu tenho que somar o 5. Então, 54 mais 5 vai dar 59. Então eu coloco aqui, olha, 9 e o outro 5, no 59, ele sobe aqui de novo para a centena agora e fica aqui pertinho do 4. Agora eu vou fazer 4 vezes 6. Olhando aqui na minha tabuada, eu sei que 6 vezes 4 é 24. E 6 vezes 4 e 4 vezes 6 é a mesma coisa. Mais o 5, que foi ali em cima, é igual a 29. E aí eu posso colocar aqui. Como não tem mais nenhum número para eu multiplicar, o 29 vai ficar todo aqui embaixo. Terminou, pró? Não, não terminou. Nós temos aqui agora que somar todos os números pelos 3. Ou melhor, multiplicar todos os números pelo 3. E aí, então, nós vamos começar multiplicando o 9. Vou botar aqui a tabuada do 3. E eu vou multiplicar agora o 9 por 3. Vamos ver aqui. Eu tenho 3 vezes 9, que deu 27. Então eu já coloco aqui o 7. E o 2, que vai ficar aqui. Olha, a gente esquece esse 5 aqui. Na sua conta também vai ter que ficar. Mas eu coloco aqui agora o 2, que é o que eu vou somar quando eu multiplicar esse número. Então eu coloquei o 7 aqui. Ah, rapaz, por que a senhora não colocou embaixo do 4? Olha só. Agora eu estou multiplicando todos os números pela dezena. O 3 aqui não é uma dezena. Ele não está representando 30. Então, se eu estou multiplicando todos pela dezena, eu tenho que começar a colocar os resultados aqui. Na verdade, eu estou multiplicando 9 por 30. O 3 aqui não está representando 30. Esse número aqui não seria 36? Então, eu tenho que começar a responder aqui na mesma direção, na casa das dezenas. Aqui vai ficar vazio mesmo. Então eu tenho que colocar o 7 aqui embaixo do 9, alinhadinho. Veja se você está fazendo certo aí no seu. Muita gente erra aí na hora de fazer a conta, nessa parte. Esquece que tem que dar uma recuada, uma afastadinha e começar a responder a partir da dezena. E aí eu já fiz, né? 9 vezes 3, 27. Aí agora eu faço de novo. 9 vezes 3. Eu já sei que é 27, mas eu tenho que somar o 2. Então, vai dar 29. Então, eu coloco o 9 aqui e o outro 2 vai aqui para cima do 4. Na centena. E eu coloquei o 9 aqui e o 2 foi aqui para a centena. Ah, Prô, mas está tudo na mesma direção. Não tem problema. Porque eu estava multiplicando esse e depois do resultado, eu vou multiplicar o próximo. Então, o número que vai subir, não é? Como a gente fala assim comumente, a reserva, ele vai ficar aqui no próximo número que é a centena. Coloquei o 2 aqui, o 9 lá no resultado. Então, agora eu vou multiplicar o 4 pelo 3. E aí eu vou achar aqui o resultado. Olha, 3 vezes 4, 12. Com mais 2 que foi ali em cima, igual a 14. Não tenho mais nenhum número para multiplicar, então eu posso colocar o 14 aqui. Sim, Prô. Eu achei agora o resultado do 3 e achei o resultado do 6. O que é que faz agora? Agora você vai somar. Você vai somar. O resultado que você multiplicou pela unidade e o resultado que você multiplicou pela dezena. Isso aí. Vamos lá. 4 mais nada, 4. 9 mais 7, 16. Então, o 6 vai para aqui e o 1 lá para cima. Para cima do 9. 9 mais 9, 18. Ou mais 1, 19. Então, eu coloco o 9 aqui e o 1 lá para cima do 2. 2 mais 4, 6. Com mais 1, 7. E 1 mais nada, né? 0 mais 1, 1. Então, eu achei aqui o resultado. Então, as parcelas, as 36 parcelas de 499, vão resultar em 17.964 reais. Olha só, então, esse foi o resultado, é o valor, né? Além da entrada que a pessoa vai pagar para adquirir aquele carro. A partir das parcelas que a pessoa vai pagar, isso se pagar em dia, se não tiver os juros, vai somar aqui 17.964 reais. Então, esse é o passo a passo que nós temos que fazer para quando tenho dois números aqui. Vamos recapitular. Então, eu tenho aqui. Eu vou multiplicar todos os números pelo 6 e coloco aqui o resultado. Multipliquei todos os números pelo 3 e coloco o resultado aqui a partir da casa das dezenas. Então, depois eu somo, né? Faço uma adição, somando todos os números. E aí, eu tenho o meu resultado. Que foi 17.964. E aí, conseguiu? A sua conta também deu esse mesmo resultado? Se deu, coloca um C bem grandão de certo. Se não deu, revisa a sua conta para ver onde foi que você errou. Se foi aqui nas multiplicações, se foi na hora de somar. Porque, como ela tem vários passos, é capaz de se perder em algum deles. Mas, mesmo assim, mesmo tendo aqui um passo a passo, ainda é mais fácil do que eu fazer 36 contas com 499. Não é verdade? A multiplicação, ela serve para simplificar quando eu tenho várias adições para fazer. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a fazer multiplicação. E um abraço para você. Até a próxima aula. E tchau, tchau. 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 Obrigado.